Hoje vai ser um dia inesquecível para você, meu amor. O Gabriel, aconteceu alguma coisa com o meu noivo? É um choque que ninguém merece. Ser abandonada no dia do casamento sem a menor explicação. Vai ser muito bem o estrago que eu estou causando. E não estou feliz por isso. Acontece que é mais forte que eu preciso ir embora. A confiança que eu tinha em você e naquele canalha do seu filho já era. E quanto a nossa futura sociedade, financiada pelo meu dinheiro. De mim você não tira nenhum centavo. Não dá mesmo para Laura e Olavo conseguirem entender. Eu não vou descansar enquanto não destruir você. Eu quero acabar contigo. Então você está pronta para começar a guerra logo cedo. E o segredo que fez Gabriel largar tudo eu não posso deixar que descubram. Vocês vão entender quando souberem quem eu sou. Dia 12, a nova novela das nove. O sétimo guardião.